É galera, finalmente chegamos no último dia do ano, quem diria né, hoje dia 31 de dezembro, o último dia de 2021 E cara, foi um ano maravilhoso pra mim, eu arrisco dizer que foi o melhor ano da minha vida E com certeza foi o melhor ano do meu canal, cara, porque eu cheguei aonde eu nunca imaginei que eu ia alcançar, tá ligado? Esse foi um ano que eu não decidi metas, não defini metas, falei, vou apenas trabalhar e vou fazer o que eu faço de melhor, que é gravar vídeos Ou o que eu faço de pior, depende do ponto de vista Então eu falei que eu ia fazer isso, cara, eu consegui trabalhar, eu não coloquei meta, eu cheguei a números que eu nunca imaginei que ia chegar Eu quase bati 30 mil inscritos galera, eu comecei um ano com 6 mil inscritos e tô terminando com 29 mil galera, 29 mil Eu comecei um ano, eu nem sei quantas visualizações eu tinha e esse ano eu bati 1 milhão de visualizações no YouTube Mas não é só isso, eu conheci várias pessoas, várias pessoas muito importantes, que eu assisti os vídeos, que eu era fã, ídolos Eu conheci muita gente galera, e no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês todos os youtubers que eu conheci em 2021 Bom galera, pra começar o vídeo eu montei uma tier list no site tier list make, que quem passou foi meu amigo Arthur do C1 Eu fiz uma tier list de youtubers que eu conheci pessoalmente e na internet, beleza? E aqui tem todos os youtubers que eu conheci, não todos, porque tem muita, muita, muita gente, tá ligado? Agora que eu conheci esse ano, acho que foi o ano que eu mais conheci pessoas, porém são os que mais me marcaram E eu vou estar falando de todos eles, beleza? Então vamos começar a lista com os meus 3 amigos que eu conheci pelo Arthur do C1 galera Que é o Eberost, beleza? Que eu conheci só na internet O Nash e o J.M. Brine galera Os 3 eu conheci pelo Arthur do C1, pra quem não sabe Arthur do C1 foi meu primeiro amigo do YouTube Eu considero ele como meu pai no YouTube, porque ele que me ensinou a fazer vídeo Ele que me deu dica, ele que me ensinou a fazer conteúdo, etc Então tudo que eu aprendi basicamente foi com o Arthur do C1 Então Arthur, muito obrigado, você é uma pessoa muito especial pra mim E por isso que você tá conseguindo conquistar todos os seus sonhos, cara Porque você é uma pessoa incrível, que sempre ajuda os outros E eu conheci essas 3 pessoas maravilhosas pelo Arthur do C1 Vamos primeiro falar do Eberost, cara Desses 3, o que eu mais converso é o Eberost, cara Infelizmente é o Eberost, mano Porque o Eberost diz que a gente tem que espancar em todos os jogos possíveis Mas mano, o Eberost é um cara resenha, muito gente boa Sempre ajuda os amigos nos vídeos Pra dar conselho em tudo O Eberost é muito da hora, cara Então mano, Eberost, tamo junto, velho Eu amei conhecer você E agora eu vou tá falando sobre o Nash Desses 3, a pessoa que eu menos converso é o Nash Mas não é porque eu menos converso que eu considero ele menos Não, gosto pra caraca do Nash, mano Acho ele muito da hora E um moleque super talentoso Acho que ele, mano, grava vídeos muito bem, cara O Nash sabe gravar vídeo, tá ligado? Se tem uma coisa que o Nash sabe é gravar vídeo E ele é muito talentoso Seja na edição, seja na thumb Mano, o Nash é aquele cara que é bom em tudo E aqui agora é o JM Brine, galera O Brine é a pessoa que eu conheci primeiro desses 3, tá ligado? Então o Brine eu já tenho uma amizade a mais Eu converso mais com o Brine Eu jogo mais com o Brine Eu jogo mais com o Brine Então o Brine já é tipo um bem amigo meu, tá ligado? O Brine é bem da hora É um moleque muito esforçado E ele ainda tem muito a conquistar, tá ligado? Ele é esforçado, ele é bom Só que eu acho que você tem que deixar um pouco a preguiça de lado, hein, Brine? Vamos trabalhar, vamos trabalhar, meu filho Que seu cara é muito bom Beleza Agora são duas pessoas, galera Que eu admirava Assistir os vídeos E eles me convidaram pra gravar Porém, galera Essas duas pessoas eu não gravei muitos vídeos É o Sr. Pedro, beleza? Sempre gostei muito do conteúdo do Sr. Pedro Mano, assisti muitos vídeos dele De Egg Roars De Bad Roars De muita coisa Eu sempre gostei dos vídeos do Sr. Pedro E o Sr. Pedro esse ano Lá pra junho, julho Me chamou pra gravar Só que eu participei apenas de três vídeos Três ou quatro vídeos do Sr. Pedro E eu nunca mais falei com ele Porque os horários não batiam Ele gravava às oito, nove horas da manhã E não dava Porque na época eu trabalhava, tá ligado? Então eu tinha meu trampo Porque eu trabalhava registrado, etc Não era só YouTube Nessa época eu tinha um trabalho Então eu não conseguia gravar com o Sr. Pedro Pelo horário Porque ele gravava às oito e nove da manhã E eu saia às sete pra ir trabalhar Então eu não conseguia gravar com o Sr. Pedro E outra pessoa também que me chamou Foi o João, galera Sim, o João Já foi lá dos Breck Irmão do Portuga, etc E também o Monteiro, galera Só que por que o Monteiro não tá aqui? Porque eu não achei o canal do Monteiro Eu não sei se ele apagou Não sei o que aconteceu Mas foi as duas pessoas que eu conheci O João eu conversei menos Eu participei de uns três, quatro vídeos também E eu não participei mais por conta do horário Como eu falei Eu trabalhava Então eu não conseguia ficar online na parte do dia Então eu não conseguia gravar E tem o Monteiro O Monteiro foi o cara que falou comigo Que me ensinou várias coisas Deu vários conselhos Fez até uma thumb pra mim Cara, o Monteiro ele é muito da hora, tá ligado? O Monteiro é muito da hora O João eu já não tenho Tipo, não posso falar muita coisa Ele e o Sr. Pedro Que eu não conheci bem, tá ligado? Eu gravei tipo três vídeos E não cheguei a conversar, tá ligado? Se foi só gravar vídeo já era E é isso, mano Então tipo, o João e o Sr. Pedro Eu não tenho muita coisa pra falar Não conheci E o Monteiro que eu tinha conhecido Conversei e não tô achando o canal dele Então tá Agora, galera É o Johan, galera Sim, mano Mano, o Johan É um dos caras mais engraçados Que eu já conheci, velho Puto, o Johan é muito da hora Ele é muito talentoso, mano O canal do Johan é muito bom Eu falo, mano Eu assisto o canal do Johan O Johan sabe fazer vídeo, tá ligado? Ele é muito engraçado Eu conheci ele quando eu entrei no grupo do Inê, tá ligado? Eu conheci ele quando eu entrei no grupo do Inê E, mano, muito top, tá ligado? Ah, aqui não tem a foto do Top Line Mas eu já vou estar falando também do Top Line, galera Por que não tem a foto do Top Line? Porque eu não tava conseguindo baixar a foto do Top Line Então aí, Topão, mano Tamo junto, mano Topão é massa Conheci ele pessoalmente O Top Line é um moleque muito da hora Muito gente boa, mano Na moral, Top Line Obrigadão pela oportunidade Que eu sei que você tava envolvido Pra eu entrar nos Blacks, mano E entrando lá, eu conheci o Johan Joguei Minecraft com o Johan A gente zoou em cal Nossa, tiramos o PVP Eu tomei um pau do Johan no Minecraft No PVP da 1.18 E foi muito da hora, galera E entrando no grupo do Inê Eu conheci muitas, muitas, muitas pessoas mesmo, tá ligado? Uma delas também foi o Felipemos, tá ligado? O Felipe, mano Eu não sei se é Felipemos Felipe Moss Mas é o Felipe, tá ligado? O Felipe é um cara da hora, beleza Eu conheci ele por conta do Vila Minecraft Vila Nada de 5D Ele era um dos participantes Protagonistas Pra quem não sabe Ele era o Hokage de Konoha, tá ligado? Ele é meio que o rival do Inê Mafu E eu fiquei meio que Entre o time do Inê Entre o time do Felipe Eu não tinha o time certo Então eu fiquei pelos dois lados da guerra E pelas gravações eu conheci o Felipe Bom, eu não vou falar assim Que eu conheço Eu conheço muito o Felipe Que eu converso muito com ele Porque pra ser bem sincero Eu conversei bastante com ele Na vila Durante a série E não conversei mais muita coisa Mas o Felipe é um cara muito da hora Muito engraçado E eu pretendo Tipo, minha amizade Aumentar mais com o Felipe Porque o Felipe é massa E recentemente Eu conheci o Reverse Galera Assim, o Reverse Eu tava meio sumido, tá ligado? Quando eu entrei no grupo do Inê Ele não aparecia online Ele não falava e etc E ele surgiu De repente Bum Apareceu Apareceu no Guerra Apareceu Participou E eu conheci o Reverse E cara, eu amei conhecer esse moleque Na moral Que moleque da hora, mano Moleque muito gente boa Simpático Humilde, mano Um moleque nota 10 Na moral, o Reverse é Mano, o Reverse é top, galera Sério, eu conheci o Reverse Faz uma ou duas semanas E o moleque é muito da hora Ele sempre, mano Eu falo assim Reverse, eu vou dormir Me liga na hora do Guerra Ele fala Ligo, demorou Ou ele manda mensagem Mano, eu vou dormir Me liga na hora do Guerra Eu falo Ligo Então a gente vê que faz Esse revezamento De quem vai dormir E pra um ligar pro outro Isso é muito da hora E o Reverse é um cara Muito gente boa, mano Porque ele sempre pergunta Você tá precisando de ajuda Nos vídeos Se você estiver precisando De ajuda Me liga Manda mensagem que eu participe Eu te ajudo Se quiser, Adam Então, mano O Reverse é um cara Que ele tá pra somar, tá ligado? É um cara muito gente boa, mano E ele tava sumido Eu entendo Porque ele não mora no Brasil, tá ligado? Eu acho que ele mora em Portugal Alguma coisa assim E o fuso horário é muito ruim Porque é 4 horas depois Então tipo Aqui é meia noite Que é o horário que a gente grava Lá é 4 horas da manhã E ele estudava também Então foi bem complicado Esse ano pro Reverse Mas agora ele tá voltando E o Reverse é incrível Agora eu vou falar com o Veneno, mano Cara De todos que eu entrei No grupo do Black Todos A pessoa que eu mais fiz amizade Assim no quesito internet Foi o Veneno, tá ligado? Mano O Veneno é muito fechamento Mano, o Veneno é uma das pessoas mais da hora Incríveis que eu já conheci Tipo Ele é incrível em tudo Ele é esforçado Ele é talentoso Ele é parceiro O Veneno, mano O Veneno é top Tá ligado, rapaziada? Mano Pensa num cara que eu desejo Ter um futuro maravilhoso Que o canal cresça Que faça muito sucesso É o do Veneno, tá ligado? Porque o Veneno é um cara Muito esforçado, rapaziada O Veneno é um cara Que se você parar e conversar com ele Você vê o esforço Que ele faz Pra fazer um vídeo bom E eu admiro muito ele Ele é um cara muito parceiro, tá ligado? Desde quando eu entrei no grupo, mano A pessoa que eu fiz primeira amizade Foi com ele Porque entrou eu e o Arthur Sejam juntos Então a gente já era amigo Tá ligado? Aí a gente conversou com o Veneno E o Veneno é muito gente boa Tá ligado? Ele sempre perguntou Se a gente precisa de ajuda de vídeo Ele pede ajuda também Pra gente participar dos vídeos dele Então o Veneno é um cara Que sempre tá contigo, tá ligado? Ele sempre vai querer te ajudar O Veneno é muito da hora Mano E agora eu vou falar sobre o T-Cive, mano Cara O T-Cive é um cara que eu admiro muito Ele pode não saber disso Mas eu admiro o T-Cive, tá ligado? Eu tenho um carinho especial pelo T-Cive Porque quando eu entrei Lá no grupo dos Blacks Que é o grupo do Enemafu O T-Cive comentou em alguns vídeos meus O T-Cive me deu dicas Ele falou Faz tal tipo de vídeo Faz esse tipo de vídeo Você pode melhorar nisso E cara Sendo bem sincero Quando eu entrei no grupo dos Blacks Eu sentia Que eu era o menos profissional, tá ligado? Eu sentia que todo mundo Tava uns 3, 4 passos acima de mim Tipo Cara Era nítido Sendo bem humilde Meu nível de gravação Era bem abaixo, tá ligado? Era bem abaixo dos demais Todos sabiam gravar melhor do que eu Hidro, Drank, Breno Todo mundo gravava melhor do que eu E se teve um cara que me deu a dica Pra melhorar, mano Foi o T-Cive, tá ligado? E o T-Cive me deu muitas e muitas dicas, mano E cara Isso eu vou levar pra minha vida, tá ligado? Eu vou levar pra minha vida Porque foi um ato simples Mas é ato que você leva pra sua vida, tá ligado? É ato muito importante Então por conta disso Eu criei um carinho pelo T-Cive Muito grande, tá ligado? Muito grande, mano Na moral É um carinho que eu tenho do T-Cive Que não tem como explicar, mano O T-Cive é incrível Beleza E agora vamos falar da minha grande amiga Caramelo, mano Puta, mano A história da Caramelo é muito engraçada, tá ligado? Eu conheci a Caramelo no TikTok, galera Eu vi os vídeos dela no TikTok, etc, tal E comecei a seguir Ela fazia vídeos cantando sobre Top Craft Ela me interessei Ela falou que tinha um canal no YouTube, etc E eu me inscrevi Aí eu comecei a assistir, beleza? Na real eu fiz uma maratona de vídeos dela Fiz uma maratona de vídeos dela E comecei a seguir ela no Twitter Porque apareceu lá no meu Twitter E eu comecei a seguir, tá ligado? Aí passou tipo coisa de uma semana e meia Algumas coisas assim Ela postou alguma coisa lá Eu não lembro o que ela postou Mas ela postou alguma coisa Falei, mano Eu vou chamar essa menina pra gravar Ela deve ser muito gente boa, tá ligado? Eu acho que ela é uma pessoa bem legal Eu acho que ela daria legal gravando esse conteúdo de Mine E ela é nova no Minecraft, tá ligado? Tá começando agora a gravar Minecraft Então ela não entende muito Falei, mano, eu posso dar uma ajuda Falar tudo que eu sei Tudo que eu entendo Então eu mandei a mensagem pra Caramelo no Twitter Mas eu falei E eu ainda falei assim na mensagem Eu acho que você nem vai responder Mas esperança é a última que morre Eu juro que eu falei isso E ela respondeu, mano Tipo, ela respondeu Falou, vamos gravar sim É só marcar Aí eu peguei o Discord dela Ela pegou o meu Discord A gente conversou E gravamos um vídeo, mano Na moral A menina é muito da hora Cara, se eu admirava a Caramelo antes Hoje em dia eu admiro 10 vezes mais, mano Mano, a menina é muito simpática, mano Ela é muito engraçada Muito carismática Talentosa E gente boa E o melhor de tudo Ela tem muita humildade, rapaziada Ela tem muita 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 humildade, mano Na moral, Caramelo Se você tá vendo esse vídeo, velho De verdade mesmo Eu quero muito gravar com você de novo Eu quero muito, mano Na moral Se pudesse, mano Eu até faria uma série com a Caramelo A Caramelo é muito da hora, mano É muito, é muito da hora a Caramelo Na moral, mano Eu recomendo muito Se você assiste o vídeo dela Agora vamos falar sobre os youtubers Que eu conheci pessoalmente, galera Sim, esses são os youtubers Que eu conheci pessoalmente Bastante gente, né, rapaziada Mano Mano Por incrível que pareça Todo mundo que tá aqui Nessa listinha de pessoalmente Eu já admirava Eu era fã Eu assistia E eu me inspirava, mano E vamos começar pelo Bruninho, velho Cara O Bruninho eu conheci pessoalmente E eu conheci primeiro ele na internet E ele já foi uma pessoa Muito gente boa Ele me ajudou A melhorar a qualidade dos meus vídeos Que meu vídeo ficava meio borrado E etc Então ele me ajudou A configurar o OBS E ainda ajudou A fazer uma configuração Do Sony Vegas Pra tá melhorando o vídeo Então o Bruninho já chegou Me dando dica E me ajudando Por isso Eu já tinha um carinho Assim pelo Bruninho E também tinha até uma mais Porque eu assistia o vídeo do Bruninho Tá ligado Eu gostava muito De tipo Bem versus mal Deus o Tsutsuki amarelo Versus Deus o Tsutsuki vermelho Tudo que eu construo Eu faço no Minecraft Eu me inspirei nele Então mano O Bruninho tem um conteúdo Muito top Eu sempre gostei de assistir O Bruninho é muito talentoso Eu sempre falo isso pra ele O vídeo do Bruninho é muito da hora Ele é muito criativo Rapaziada Então já tinha um carinho a mais Pelo Bruninho Aí você não fala Tá Chris Mas como você conheceu ele Bom Esse carinho aqui Que eu não vou falar dele agora Me chamou pra dormir na casa dele Um certo dia E quando eu cheguei lá Eu não cheguei na casa dele Eu cheguei na casa dela Beleza Quando eu cheguei lá Tava o Bruninho E o Top Line lá Pô mano Tinha que ter a foto do Top Line Tava o Bruninho E o Top Line lá Tá ligado Eu cheguei Troquei uma boa ideia lá Conversei com eles A gente foi no show do Costa Gold Mas também tem outro cara Que foi me buscar na portaria E esse cara É o Breno RJ Mano Cara O Breno RJ Eu gosto muito do Breno E o motivo Eu nunca falei pra ninguém Eu nunca falei pra ninguém Porque eu tenho um carinho a mais pelo Breno Mas eu vou estar falando aqui nesse vídeo No dia que eu entrei no grupo do Vinê Eu vi que as calls Ficavam muito cheias Na hora das gravações Mas durante o dia a dia Não ficavam muitas pessoas em call Ficavam só algumas pessoas jogando LOL E eu queria me fazer amizade Eu queria me enturmar E etc E eu começava a entrar nas calls Tá ligado Mesmo não conhecendo ninguém E pelo fato de eu não conheci ninguém Ninguém falava muita coisa comigo Eu não falava muita coisa com eles Eu acho Eu não sei Eu não sei Mas eu acho que o Breno percebeu O que eu tava querendo fazer O Breno sempre tava nas calls Então sempre que eu entrava Ele puxava muito assunto comigo Tá ligado E ele fazia eu conversar E ele fazendo eu conversar Eu conversava Eu acabava conversando com todo mundo Que tava na call E assim eu fui começando a criar E criar amizade Criar liberdade Parar de ser tímido E comecei tipo A ser mais eu Tá ligado E tudo isso começou por conta do Breno Porque toda vez que eu entrava em call O Breno Tipo do nada falava Não é verdade crazy Ou não é crazy O que você acha disso crazy Então ele meio que me obrigava a falar E isso daí fez eu Criar uma liberdade Sabe Tipo meio que quebrar o cadeado Que tava me segurando E falar mais com as pessoas Tá ligado E eu já admirava o Breno Eu já conheci o Breno Pô É o Breno né mano Já conheci o Breno Então mano Quando eu vi isso daí Cara Fiquei caraca mano Que moleque da hora Que moleque da hora E eu comecei a admirar mais ainda Depois dos acontecimentos Da casa do Inê Mano O Breno fez muito por mim Eu não vou falar o que que aconteceu Mas tá bom Mas o Breno fez muito por mim Beleza Tá Agora outra pessoa que eu vou falar É o Hydro mano Puta velho Na moral mano Nossa mano O Hydro mano A primeira vez que eu vi o Hydro Foi numa gravação de vila Ele entrou E participou de algumas cenas Eu já virei e falei Caraca Olha o nível de gravação desse moleque mano Olha o nível Tipo mano É grotesco velho Era grotesco ver a diferença de nível Tá ligado Entre eu Veneno Crimson Que eram os que tinham chegado Com o Hydro mano Mano Era muito surreal mano Eu juro Eu fiquei tipo em estado de choque Tá ligado Mano O Hydro é muito talentoso Rapaziada O Hydro é muito talentoso Pra atuar Pra fazer vídeo Pra mudar tom de voz O Hydro é muito talentoso E dali Desde ali Eu fiquei Caraca mano Olha esse moleque mano Tá Poxa Eu tipo Eu juro Eu me impressionei Tá ligado Eu conheci já o Hydro do Youtube Conhecia dos guerras Os caras ficavam chamando ele de maratonista E etc Eu conheci o Hydro Eu fiquei até triste Quando ele perdeu o canal Até postei lá no Twitter E etc Mano E quando eu conheci ele Eu falei Caraca mano Que moleque incrível E por algum motivo Eu acho que o Hydro Eu acho que o Hydro gostou de mim Porque ele começou a me chamar Pra participar dos vídeos dele Mano Ele começou a me chamar Pra participar dos vídeos de Vila Aí ele começou a me chamar Pra participar dos vídeos de Roblox Ele começou a me chamar Pra participar dos vídeos de Anime Fighters E o Hydro mano É um cara muito da hora Tá ligado Eu vejo o Hydro Hoje em dia eu vejo o Hydro Como meu mentor do Roblox Eu realmente penso em começar a gravar Roblox Tá ligado Eu penso Penso mesmo Em fazer pelo menos uns dois vídeos por semana de Roblox E eu vejo o Hydro como meu mentor Tá ligado Ele é a pessoa que fala Faz isso Segue esse caminho Faz isso que vai dar bom Então tipo O Hydro me dá muito conselho Cara Se tem uma pessoa que me dá conselho nesse grupo É o Hydro O Drank E o Inei Tá ligado Só que eu não vou falar do Inei agora Agora vamos falar pro Drank mano O Hydro é sensacional Se eu for pra falar do Hydro Eu vou ficar até amanhã Cara O Drank é uma pessoa muito da hora Tá ligado Mano Eu já admirava o Drank Antes de eu entrar lá no grupo Porque de todo mundo que participava do Guerra Eu achava o Drank o mais engraçado Eu achava o Drank muito engraçado Tá ligado Tipo Eu sempre achei o Drank engraçado E ele roubava na cara dura mano Ele não escondia Ele falava Eu roubei mesmo Tá ligado Eu meti o louco Eu explodi a Akatsuki Mano Ele tava nem aí Eu falava Caraca Esse Drank é muito doido Até postei uma vez no meu Twitter Que foi quando o Drank explodiu a Akatsuki Que tava recebendo hate Falei Mano Quem deu deslike no vídeo do Drank É porque não compreende a genialidade dessa lenda Mano Se vocês vão procurar no meu Twitter Vocês vão achar Eu juro E mano Eu sempre achei o Drank muito da hora E quando eu cheguei no grupo Ele foi uma pessoa que me abraçou Eu já tinha falado com o Drank No comecinho de 2021 Bem no comecinho A gente tinha marcado de gravar etc Só que a gente não conseguiu gravar Aí Eu fiquei Não Tá bom mano Outras oportunidades Aparecem Acontece né E foi bem no comecinho do ano Eu falava com o Drank de cotas Eu sempre É o Fogos galera Ano novo Eu sempre falava com o Drank no Twitter Eu sempre comentava no canal dele Tá ligado Eu sempre gostei muito do Drank Na real eu sempre gostei de todo mundo A galera dos Black Mano Meu sonho eu sempre falei Sempre foi participar dos Black Sempre foi meu sonho Mano E graças a Deus esse ano eu consegui Tá ligado rapaziada E mano Eu falei com muitas pessoas Que eu só admirava Tipo Que nem essa fileira inteira Pessoas que eu só admirava Que eu nunca imaginei conversar Ter uma amizade E olha Conheci pessoalmente Dormi na mesma casa E o Drank Foi uma das pessoas Que eu conversei muito Antes de entrar no grupo E quando eu entrei no grupo Ele ficou mó feliz Porque eu tinha entrado Ele falou Ah é o Crazy Que isso e aquilo Tal A gente já conversou Aí passou uns dois dias Ele já me chamou pra gravar Pro canal dele A gente gravou um monte de vídeo E hoje quase todos os dias Eu gravo com o Drank Tá ligado E o Drank é a pessoa Mais doida Que eu conheço da minha vida O Drank é o cara mais louco Da cabeça que eu conheço Da minha vida E o mais engraçado Cara o Drank é muito da hora Tipo o Drank é surreal De legal Tá ligado E surreal de engraçado Surreal de doido Surreal de estranho Porque ele é o cara mais estranho Que eu conheço assim Na minha vida também E bom É isso que eu tenho pra falar Do Drank Agora vamos falar Da Mariana Alpha galera Mano A Mariana é muito da hora Tá ligado Mano A Mariana é muito da hora Rapaziada Tipo eu conhecia já a Mariana Pelo fato Pô o Inê é meu ídolo Nunca escondi Então eu conheci o Inê Pelo Inê eu conheci a Mariana Eu já via tipo Alguns reacts da Mariana Tá ligado Que ela faz vídeo de react Ela também fazia alguns vídeos De Minecraft no começo E eu sempre assistia Eu sempre achei a Mariana Muito carismática Tá ligado rapaziada Eu sempre achei a Mariana Muito carismática E engraçada mano Então eu sempre admirei Muito essa parte dela Porque cara O que eu admirava nela Ela faz uma live Assistindo anime E consegue manter 3 mil pessoas assistindo anime Com ela Tá ligado Eu acho que isso daí é um dom Eu acho que é um dom Porque se eu fazer uma live Assistindo anime Se tiver 3 pessoas É muito Tá ligado De 3 pessoas Ela faz 3 mil E tipo Eu já assisti a live dela Eu já parei E assisti Dragon Ball Z A saga Bull Inteira com ela Eu abria a live dela E não conseguia sair Tipo eu abria a live Ficava assistindo As horas iam passando E eu não ia percebendo E foi isso que aconteceu Eu acho que a Mariana Tem um dom Eu acho que ela tem um carisma Ela tem algo que prende E quando eu conheci a Mariana Eu mano Admiro ela duas vezes mais Tá ligado Porque a Mariana Ela tem uma energia Muito incrível Você consegue sentir a energia E a bondade da Mariana Tá ligado É surreal mano A energia que a Mariana transmite Então é bom Tipo É muito bom Tá ligado Você tá junto com a Mariana Porque ela tem uma Mano Ela tem uma energia incrível Ela é muito feliz Ela é muito alegre E eu admiro muito a Mariana Tá ligado Chegou a hora né Vamos falar desse cara aqui mano Esse cara aqui Eu não vou falar muita coisa Porque eu não gosto muito dele Eu não gosto dele Tá ligado Eu acho que ele se acha muito Eu acho que é isso e que é aquilo Então eu não vou falar desse cara aí não Conheci ele Mas eu não vou falar dele não Vamos falar desse daqui ó Vou falar desse daqui Inegames galera Não vou falar do Inemafu Vou falar do Inegames Não é zoeira galera É zoeira Inemafu e Inegames né Os dois aí Alter Egos Beleza Vamos falar do Inegame cara Na moral Eu não tenho nem o que falar do Inegame Só tenho que agradecer Tá ligado Eu só tenho que agradecer mano Muitas pessoas me perguntam Como eu conheci o Inegame E eu vou falar pra vocês Era um dia aleatoriamente Aleatório Três horas da manhã Eu recebi uma mensagem no Twitter E era O top line perguntando Se eu queria gravar com o Inegame Aí eu entrei lá No grupo Entrei na Cal E conversei com o Inegame O Inegame foi muito gente boa Tranquilo Conversou Explicou como ia acontecer Etc Ficamos das três da manhã Acho que até as cinco Seis conversando Só ele me explicando Me ensinando as coisas E no dia seguinte Ele me chamou pra gravar E cara O Inegame é totalmente o oposto Do que falaram pra mim Tá ligado Muita gente já me falou Que o Inegame é arrogante Que o Inegame é desumilde Que ele é isso Que ele é aquilo Ele é o oposto O Inegame é uma das pessoas Mais bondosas e humildes Que eu conheci na minha vida Tá ligado O Inegame é aquele cara Parceiro que te abraça Ele me deu muita dica de canal Se o meu canal melhorou Foi por conta das dicas do Inegame Ele me dá dica Ele me passa tema de vídeo Às vezes Ele me fala conteúdo Então Tudo que eu tô conseguindo Tudo que eu tô conquistando Primeiramente graças a Deus Em minha família E segunda é graças ao Inegame E o Arthur C1 Tá ligado Porque são as duas pessoas Que tão assim junto comigo Que me dão dica Que me dão conteúdo Que falam o que eu posso fazer Falam o que eu posso dar bom E eu tenho muito a agradecer ao Inegame Tá ligado Porque foi com o Inegame Que eu acho que eu me tornei profissional Que nem O Arthur me ajudou muito O Arthur me ensinou a gravar Mas eu acho que o Inegame Deixou profissional Tá ligado rapaziada Não vou falar que eu sou o melhor Youtuber Tô longe de ser Até porque eu não acho meus vídeos bons Mas eu acho que Desde que eu conheci o Inegame Melhorou muito Dos meus vídeos Tá ligado E cara Apenas conhecendo ele Por um mês Hoje em dia faz dois Mas eu só conhecia ele Fazia um mês Ele me chamou pra ir na casa dele Eu dormi lá Eu conheci a mãe dele Eu conheci a família dele Eu conheci a casa dele Cara Surreal Tá ligado Eu vou levar esse momento Pra sempre na minha vida E mano Independente de tudo que aconteça De quanto tempo passa Tá ligado Eu sempre mano Vou ter um carinho Uma admiração incrível Pelo Inegame Tá ligado Por tudo que o Inegame faz O Inegame é uma pessoa sensacional E se alguém fala mal do Inegame Porque não conhece realmente ele Só isso O vídeo tá ficando muito boiola Esses são os youtubers Que eu conheci E é nóis Que eu conheci E é nóis